O primeiro projeto de lei votado concedeu ao Alumina Esporte Clube uma contribuição de 90 mil reais. Durante a leitura, Léo Feijoada questionou se a agremiação teria enviado algum plano de ações, explicando como o investimento seria aplicado. A pergunta causou debate entre a situação e a oposição, que começou a questionar a legalidade do repasse. Eu queria ver, tem a cópia do documento do Conselho de Esporte dizendo que a instituição está devidamente registrada? Eu também voto favorável, vereador Tiago. Só estou chamando a atenção do processo legislativo, nós temos que estar antenado nisso, pegar as leis, ler, entender o que está vindo, o que não está, porque às vezes a gente está cometendo atos e probos sem maldade nenhuma. Só para complementar isso aí, nada impede a aprovação por essa casa do recurso. Agora, eu tenho certeza que o clube, o governo vai estar atento, não é na hora de repassar o presente recurso, que o clube esteja lá com a sua CND, com seus documentos todos em dia. Nós simplesmente estamos aqui dando uma condição, uma autorização legislativa para o governo fazer. O vereador Wander Albuquerque ainda questionou o motivo do Aluminas ser contemplado e outros times não terem o mesmo privilégio. Então fica esse questionamento, é igual ao campeonato. O campeonato é repassado igualmente para todos os times. Porque praticamente todos os times de Ouro Preto hoje precisam de reforma em campo, em quadra, né? Então que fique aí a igualdade para todos os times de futebol, de Ouro Preto. Não apenas só o Aluminas, não só o Palmeiras, né? Mas para todos os times tem que ter igualdade. Com a continuidade da leitura de projetos, Chiquinho de Assis se mostrou insatisfeito com o método de única discussão e votação. Para ele, as verbas são altas e precisam ser mais debatidas. Então se eu tiver um posicionamento contrário e o governo quiser que aprove, o que vai acontecer? É só você fazer essa matemática que é simples. A situação argumentou que alguns projetos são urgentes e exigem rapidez. Em seguida, foi aprovado o repasse no valor de R$ 240 mil para o Lar São Vicente de Paulo. Léo Feijoada comemorou. Um valor para o Lar São Vicente de Paulo. Era uma luta para o ex-prefeito de Ouro Preto, Angelo Osvaldo, mas sua equipe de trabalho nessa parte, de assistência social, o ex-secretário era Paulo Xavier, para R$ 3.600,00. Depois de R$ 3.600,00, com muito custo, passou a R$ 6.000,00. Uma luta. Além disso, outros projetos votados e aprovados no plenário prevêem repasses para a Associação dos Diabéticos de Ouro Preto, para a Santa Casa da Misericórdia, Associação Musical Nossa Senhora da Lapa e as associações de municípios.